Coelado, chato, só o ódio Meu Deus, viado Tu só não arrumou um naquela época que eu fui aí porque é o teu namorado Se não, já ia cumprir já Frei tu as costas e ficou aqui também Dorme aí, Frenta, não sei o que não, não Tem que ir embora, minha mulher, minha mulher Sua batalha, seu estilo Caralho, mano, tem que arrumar uma mulher Pra mim também, Frenta, tá foda, viado Tem nenhuma no gatilho? Não, tem Até tem, tá ligado? Mas como? Só... Só o quê? Cuidado com o que tu fala aí Viver Só o desacerto, irmão Só as rainhas da revoada Você é louco? A gente não tem como Sua mulher é de Deus Os dois homens Tá ligado Outra parada, amém, né Mano, é o seguinte, tem um squad com nós, irmão Vambora Se eu não estiver olhando muito pro chat É que, mano, eu não Não dá pra ficar lendo muito chat Não dá pra ficar lendo Não dá pra ficar lendo muito chat Não dá pra ficar lendo muito chat Ai, que porra, essa arma é muito lixo Mano, eu dei muita bala nos moleque Vendo Ai, tá aí que essa baobal Já se... Morre Deixa eu pegar a baobal Calma, 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 calma Tá aqui sem arma Para de correr, eu não sei jogar de trogo Velho Velho, tô ouvindo o passo dele Ele foi pra tua direção, acredita? Ah, não, tá aqui comigo Tem nada Tomei costa Esse cara vai me matar chat, pega a visão Eu ainda vou morrer pra ele, vocês acreditam? Cadê ele, Freight? Tá aqui na garagem Ele tá correndo muito e eu não tenho AR, velho O que daí tem um cartão aqui em baixo? Foi, né? Região aí Ah, irmão, para! Não, não faz isso Boa, nobro E aí, você tava sem arma, só trogo, era? Eu tava só de idoso Esse cara tá correndo faz uns dois minutos Cadê? Tinha mais casa verde, não? Tinha mesmo? Arma miserável Salve, Fernandão, no Grêmio 48 V, vambora, irmão Que essa parte de baixo tá lá É, muro Tá, muro ele? Uhum De capa, senta Ô, cara, Factory Vai dar, Edu, então Ô, logo pro no bruseira da frente, pai Respeita, ó Tá uma bala aí de 12 aí, viado Duas balas só Eu dropei pra tu aí, ó Ah, não, peguei, peguei Boa Um cara pá aqui, descendo, é? Tomei tiro de lá Interessante Vou buscar um drop ali, viado Moro Sem capa Aproveitar que vai tá rolando uma promoçãozinha aqui na trapa Dois por um Um dropzinho do lado do outro, filho O foda é chegar a gente aqui, aí já era, aí não rodou Mas não, tu Eu tô bem longe Ah, então tu salva não, cachorro Uhum, uhum Valeu, família, deixa aquele likezão, vamo que vamo, hein Fladozinha tá on Cara, viado, tô com saudade de você, viado Tem que voltar pra cá, irmão Me chama que eu vou É sério, cara Tô brincando, não Tu falou que ia vir na LBFF Mas aí você odeia a Garena e não veio, tá ligado? Pô, tu não deu nem um salve que ia colar, senão eu tinha ido Eu não fui não, cara Não foi Não, então é aquele mesmo Então, foi só aquele dia mesmo Mas eu fui de loucura também, foi bem na estreia, filho Agora Meu Deus Não tem como botar a fogueira na água não, não, né? Não, 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 não Percebi isso agora Que pariu, mano Vai dar mais de um, tropa Eu vi dois caras pelo menos, mano Ah, mas eu vou jogar pra cima deles Que coisa eu freio das missais, né? Não fui não Ah, eu vou morrer aqui agora Piado Piado que é isso, mano Pior mira de ump do mundo Muito caro aqui, hein? Tem gelinho, meu brother? Cadê? Meu Deus do céu, irmão Tá enguiçado, hein? Tô mesmo? Como? Se eu falar que tem cara indo de carro pra ir, tu acredito? Esse cara tá com uma bala, velho Chegou mais cara Me ajuda, Freitas É, tá muito longe, mano Tá caro... Meu Deus do céu, velho Tá caro tudo ali, velho Chegou cara de carro, parceiro Eu falei Ai, caralho Um balão aqui Ah, que isso, piado A parte de ser doente, irmão Cara, tu levantou? Tem mais, calma que tem mais Freitas Viado, eu fiz um... Tem três caras aqui, piado, mano Mano, tem que pegar a moedinha Nunca mais eu jogo de Balbal, viado Tá nas costas Pô, Deus Porra, nunca mais eu jogo de Balbal, fam Ai, caralho Miserável Foi esse cara que foi de carro pra cima de tu, né Foi, foi mesmo Eu vi eles passando Mets go, essa aqui vai dar bom, rapaziada Vambora Deixa o like aí, rapaziada Quase batendo 28k de like, mano Tem que atualizar a meta aqui Salve Wesley Calma aí Calma aí, deixa eu levar o... A... A comida do... do boca ali Pera aí, rapidão Demorou Tem anos que eu tô nessa... Dando meu sangue Sua batalha, seu estilo Cara, eu vou levar nós Ah, ele que tá no comando Ia levar a gente pra cima da Bingola ali, ó Ia ficar no... Eu tô em cima da Bingola Ele ia voltar na live Oxi Ele ia mandar aquele... Oxi O que porra é essa, parceiro? Vamos pro observatório E aí, France? Agora não vai ganhar, hein, tropinha Aquela ali, né, ficou meio enguiçado Nos separamos A união faz a força Tem que jogar de mal dada Mobiles unidos jamais serão vencidos Caralho, ele foi entregar o lanche do boca ou foi dar um beijo na boca do boca? Uhum Ele caiu, pulou pro lado errado, ó Olha que jumento, mano O cara foi lá pra Bimazaki Caralho, ele foi na rota contrária Vai morrer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Quero ver, eu quero ver Sangue Ah, ele pulou dos... Como é que ele pulou? Voltei, irmão Como é que tu pulou, mano? Do avião Eu pulei? Eu não pulei, não Tu pulou, mano Pulou Bimazaki Ai, ai, desconectou meu fone Caralho, Fred Você me levou pra Bimazaki Não, Guzão Eu tô em um observatório Tu pulou sozinho Voltei Tu pulou sozinho Pulou sozinho essa miséria aqui? É, ele foi pra Bimazaki Caralho, que loucura Caralho, ele tá construído Estava levando a comida do boca, mano Tem que alimentar, fera Tem que fazer tudo aqui, fio Tem que dar comida na boca ainda Hum Pronto Tá fazendo live aí? Quem dera se essa porra tivesse fazendo live, velho? Tá morrido Ficou enriçado aí, né? Sabia, velho Tu caiu contra a rota Não, eu matei uma Tem 10 squad aqui, irmão Bimazaki? Hum, muita gente Tem ninguém aí, não? O Bess? Só não é bom que eu caí só olhinho Achei umas moedas MEC Antes que o estrelador chegue aí, ó Merdinha Carinha ainda Coisa boa Eu vou caí, mano Não sei pra onde que eu vou Tu vai voar? Hum, vou Vai voar pra onde? Pra o cara do lixo Sentido de bima, aham Ah, eu vou caí pra lá Mano, tem cara salvando o bingolão aqui já, velho De bima, né? Aham Meu chapeta não chega aí, não Muito longe Boca tá comendo o que? Aquela fera ainda pediu um japa ainda Vê se pode uma coisa dessa, mano Sou amarrado em japa, mas a última vez que eu comi eu passei mal nunca mais É mesmo, irmão? Me deu uma ânsia, mano Mano, eu vou te falar Eu não gostava de japa, mas aí eu aprendi a gostar, tá ligado? Tipo... Porra, tem uns bagulho que eu não comia nem ferrando, filho Mano, deixa eu desconectar e conectar o celular aqui pra ficar com delay de fã da peste Acho que vai dar uma melhoradinha, ficou? Uhum Boa, tem mais aí atirando Tem bimaz aqui Tá na negativa ou já tava conseguindo aqui? Pô, amigo, meu corpo Taca o granada no meu gelo, porra Moleque, nem ideia Sangue frio, chat Um por um Eu dei um Boa, tem outro amigo Pinei no cara parado, tu viu? Deixa eu tacar gelo, achei que tem mais cara Cai, tu matou esse cara aqui ainda, meu Tô uma burgua na cara, filho Ah, sabe como é? Mano, quando nós pega uma kill fácil É só pinância Eu só gosto do difícil Deixa gelo, doido Olha aí o gelo ali Caralho Fez uma época que tu já foi humilde na tua vida Cadê a carapina que tava aqui? Fez forte igual cheiro de bosta agora, ô A porra Que porra é essa? Onde tu aprendeu essa frase aí, tio? Que como, filho? Dropar gelo, irmãozão Viado, você tá achando que eu tô afroso, né? Dropei um gelo aí, ó Pô, no loot que eu vi ali tinha oito Ah, é oito, por isso que eu tô com dois, filho Tem o gelo que tu droppou? Ah, peguei Eu dropei, descendo Pontei mais cara aqui, passou da caixa de madeira aqui pra esquerda Sai no sentido guarda Deitei Caralho Caralho One tap, one tap É isso, eu tenho muita, velho E não é pouca Comprar uma massinha aqui pra nós Ou tu vai fazer a boa Tô duro O cara descendo da casa L Tô com muita também Ó, gastei meu único gelo, velho É o que tá no gelo lá? Uhum Ah, esse cara é maluco, ó Ele correndo com o drone É, fichas feitas Ó o nome do cara, ó o nome do cara Fima língua Sabe muito Isso aí já tá guardando o nick, pra fé Olha, os cara tá avançando aqui, tá freitas Mano, eu vou pegar o drop aqui Tô sem gelo, hein De novo Peguei aqui agora Brata e convoca Que eu vou trocar um sincerão aqui agora, filho Não tem como, viado Caralho, eu tô sem fogueira Eu tô com o personagem de drone Tô todo enguiçado nessa ranqueada Cadê? Da onde? Lá de cima de pé, aqui lá Tô vendo, vou voar nele, hein Já dei menos 70 neles Vou voar mesmo Voei na cara dele, filho Puta que pariu, ele viu Analógico, ruim, cara Não tá nem grudando aí, velho Eu sou bem no bocão, ele tá na árvore, não tá? Agiu Mano, esse cara é muito analógico, velho Eu gostei mais Cuidão, rapariga, vem aqui Boa É o dan-dan-dan-dan Lojinha salvando Lojinha mesmo? Tá caro um drone aí, ó Aham Caralho, eu tomei bala com sapão desses caras aí, velho Cara, casa verde aqui, cuidado Cara, vou marcar eles pra eles não rusharem nós nas costas Viado, dois capas num cara aqui, fritas Porra, não derruba, mano Tem uma squad comigo também Pudeu, viado Morre Morrendo Então aqui Joga pra mim Porra Tá atacando a mãe aqui, irmão Pai Peguei um Peguei um Peguei um Peguei um no cartão, relaxa Segurei Tome não, fudão, rapariga Vem aqui agora Pelo preto Não tem cor não, meu gelo, velho Caralho Caralho Ah, teu boteco Errei bem de ver ele, foi Viado, viu Larga a mão desse auto-loot aí, velho Eu não, auto-loot não, viado Papo reto, viado Tu sai clicando igual um doido Nem vê o que é Não, acho que eu vejo Que isso, tá com dedinho aí, cuzão, caralho A mina deve ficar doida Bora jogar a escola, não Bora jogar a escola e depois não vai valer a cena Bora falar besteira, cara Aí, vamos ver, viado Nossa, mano, volta pra casa, viado Volta pra casa, cuzão É um squad inteiro, viado Eu não tenho gelo na hora que eu vi Joga daí que eu vou jogar negativo aqui pros caras não avançar Bora, tá de coquinho lá Caralho, mano, esses caras são muito ratos Nobru, cuidado, viu Full prefire Muito boteco, fu sim, velho Boteco, primeiro passe, fi Caralho, viado Os caras já estão jogando pra cá, viado Caralho Mano, joga pra cá que eu tô sem gelo Se ele te matar, fodeu Tô trocando aqui, fi Oxe, fui Se tiver gelo, dropa no caminho aí Um Gelo nenhum não, cara Tem na pedra aqui, hein O cara tem na pedrinha aqui, velho Fiz granada nele Mano, menos 150 Tem todo ele Tem cara aqui na direita Cara nosso que é aqui, ó Boa desse Matei outro Boa Puta porra Fala da Pladu Ruxa não, boteco É, pô Oxe, o outro que você deitou É esse aqui que tá longe? É, tá ficando calvo, gago e velho Tá foda, né, velho Hoje eu fui tirar foto e gravar uns bagulho de clear Tá tomando tudo aonde, velho? Ele Ele tá lá, ele tá lá Eu fui, velho Aonde? Tô vendo? Na tirolesa mesmo Tá com umas bombinhas neles A gente foi gravar uns bagulho de clear, menino Isso eu já falei pros caras Mano, cês tem que desenvolver um shampoo pra calvo aí, filho O condicionador tá ligado Aí era da caspa, acabou Agora é só a calvície Cara, esse cara tá correndo muito Aí, eu tô fazendo granada aqui Fez até ser reset, né Me deu um Duas também Cara, aí deu um capa de 400 com o topeito Cadê? Esse cara reviveu, será, irmão? Não, não Derrubei e finalizei Mas esse cara, quando eu deitei ele deve ter revivido, tá ligado? Tomando tiro de onde? Matei, matei, matei Vasco Mano, marcou o mapa aqui na esquerda aqui, ô, Freitas Sentiu do Bimazaki Olha, rapaziada, manda a hashtag 30k, família Vambora, troca Ai, caralho Pedra, pedra do N Caralho, velho Esse cara do drone aí tomou menos 70, velho Muita trocação aqui embaixo, vou largar esse cara aí, velho Vou matar ele, porque senão ele vai prejudicar Tá atirando em tu, né? Tá mesmo? Muito tiro, meu Deus, miserável Dei quarentinha nele aí, Freitas Boa 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 Igual Michel Teló É o Michel Teló É o Michel Teló, picantei isso? Acabou aí? Não, tem mais 수 Caralho, doidão, você vai ficar em cima atirando mesmo? Ou o gás, doente Ah, esse doente não vai me matar Matou mesmo Viado Não, não, só vem Viado, eu acho que eu consigo entrar no lugar Não consigo, filho? Cuidado pra ele não te matar aí, viado Ele sentou o aço em mim Matei ele já Viado, que porra é essa? Só se ele reviveu Eu tinha auto-revive Já era pra ele ter sido eliminado Cai barracão aqui O cara me enguiçou Cadê? Pede o likezão aí Viado, uma squad aqui Tá bom, não, mas pede o likezão Aí rapaziada, deixa o like aí Que eu vou derrubar esse boteco aqui Viado, penei tudo, mano Deixa o likezão na live do Nobruzeira Tá na live do Freitione E faz a boa Que nós vai ganhar outra Acabou? Tem cara na positiva da casa ela aí, ô Freitione Vou tocar um drone aqui pra tu ver O que é que tá de VSS? Vou tocar de VSS por aqui Os caras rapicaram o barracão Viado, não vou sair daqui, não Minha situação aqui tá crítica, filho E eu? Tenho nem onde cair morto O cara tá strafando ainda Tentando pegar essa negativa Esse cara não tem nem boca Não tem coronha Humilhado Humilhado, vou ruxar aqui O que é essa? Ah, que isso, doentão Botou uma mina ali, tropa Que isso, parceiro Vou jogar aqui, família Esse, tem um lootzinho da hora aqui Fazer, o que é que se parece Esse cara desse? Moxa, tu tá dando facada, mano Ah, caô Morri muito Fodeu Viado, o cara não tinha nada Ah, deu pra pôr pra dentro no gás, é O cara não tinha nada, irmão Freitione, me ajuda, Freitione Porra, caralho Oito bonecos aqui na garagem Oito bonecos aqui, mano Tô trocando Eita, porra Boa, boa Esse é o último que sobrou lá Boa Não, não ri, viado Não ri, viado Amassando, cuzão Só acaba Não ri Não ri, viado Era o meu último gelo, viado O último sempre sai assim De qualidade, tá ligado Que isso, o cara já tá avançando ali, viado Mano Será que é uma Pladu, viado? Vai precisar dela agora, hein Só quero chegar aqui Caralho Cadê o outro? Cadê o outro? Morreu eliminado Só esse agora Só mais tu, hein Bomba nele Eita, meu briseiro apelão Do gelo pulante É o pai, caralho Do gelo pulante, pô Não, o primeiro eu tentei Não, o primeiro foi Ele agachando Você viu, né Freitone Eu vi, pô Foi coisa linda Amassou Mas o outro Mas o outro Ele já saiu pulando Minha tropa Esquece Vai que o cara Ativa uma íris, né 17 e 13 30 killzinha da Pladu, cara Viado, tá muito bom Tá amassando Melhor no mobile que no emulador Coisa linda Não Me chama mais pra jogar no emulador, não Não, Bru Vamos jogar hoje Emulador ou mobile? Emulador Vou nada Vou nada Ai, caralho Então, rapaziada Deixa aquele likezão Vamos que vamos Boiazão da Pladu aí, ó Uma 30k de like Então Levanta o likezão aí, rapaziada Lembrando que tem uma barrinha de like aí, mano Pra deixar as metas pra vocês Fechou? Enfalece aí, família Like é de graça, né, tropa? Então quem tá assistindo no celular deitadinho Levanta o celular na vertical Deixa o likezão Quem tá pelo computador Notebook Tablet Tudo Só pela televisão Que eu acho que não dá, caralho Não, quem tá pela TV Para de gadear aí no WhatsApp Sentado no sofá E entra no YouTube, pô Dá uma dedada lá Entendeu? Vamos morar o zona Coisa linda Mano, tu quer ir pra onde? O BS ou o Block? Block, né? Verdade Mano, minha boca tá queimando, viado Esse frio é embaçado na tropa Tá frio aí? Ah Aqui tá calor Por isso que eu tô com o ar ligado ainda Moleque, eu conheço uma pessoa de Ilhabela Que eu vou mandar depois Pra ver quem conhece aí O Freitone Ilhabela tem 50 habitantes Se eu não conhecer É, então você deve conhecer Caralho, eu fiquei enguiçado aqui, hein? Cara, eu vou dar muito, velho Entra aqui pra ver se eu não toma 15, viado Peguei uma foice, parei e mira no... Fiquei uma aqui, velho Calma aí, Doteco Tô avisando Pô, daí o cara vai roxar Tá no meu túnel, velho Eu não sei o que eu tô aqui A pô, é aqui, o quê? Porra, sai, seu doente Deixa eu escutar Porra, o cara fica gemendo, viado O cara é do meu lado, eu não escutei, mano Porra, que caralho, mano Os caras uxham tudo juntinho Eu tinha botado dois pra chorar ali já, Freitones Moleque, eu dei 1.400 de dano Vai tá 1 Não tô vendo Sério, 1 microzinha de dano e 1 gemida no final ainda O que mais? O Freitas tá tipo aqueles caras que vai jogar bola, tá ligado, Trapo? Zero gols, zero assistência e 10 brigas Que arrumou a pele Oxi, quem briga é puta Viada, mãe do Boca tá puta, viada Mãe do Boca, oi, manda Vinícius me ligar Ok Boca mora em São Paulo, aí? O Boca tá mora, mora em São Paulo, deixa eu falar ali pra ele ligar pra onde ele Ah, vai ele dar outro beijo no Boca Aí turminha, 3 humilde pra bater 30k de like, hein chat Falta 3 humilde, mano Então clica no gostei, dá essa moral Rapaziada da live do Nobruzeira também Deixa o like, se inscreve aí Coisa boa Eu entreguei aquela ali, mano Não achei arma Tudo que eu tinha era uma foice e um sonho Ainda derrubei 3 bonecos ainda Vixi, perdemos o clock Eu tô seguindo tu, pô Eu sou um companheiro Cheguei agora, velho Eu tô fazendo live de cueca Então tem que vir devagarzinho pra no... Tá ligado? Tá igual aquele dia que tu foi me acordar no quarto, né? A pingou lá marcando, velho, de cueca branca O Johnny mandando mensagem Feito uma miséria pra ir lá no bar dele lá, tropa E eu querendo descansar Chegando no Bro de cueca branca Eu falei, que isso, mano Deselegante Você tem que se privilégio, irmão Fala que você diz prazer Fuja Cara, morri, velho Parece uma minhoquinha enrugada, chat Só pelo começo dessa partida eu já sei que Ah, do nada dá certo nessa partida, mano Olha isso, tropa Não, já sei que eu, mano Já era essa partida aqui Eu serei seu herói Tem que ir te seguindo, irmão, no túnel Enguicei ele, enguicei ele Tô aqui, pô Tô aqui, pô Tô aqui, pô Toma aí Toma aí, mandioco Mano, por que que eu vim sem nenhuma sense, tropa? Tô chegando mais Toma aí, mandioco Mano, mas tá errado, velho Eu tô sem as minhas armas de... Eu tô contando com a minha arma de... Atributada e não tá vindo, tropa, tá ligado? Aquele poderzinho a mais Aquele veneno É, viado, eu tô rushando de M4 Porque eu espero a minha M4 igual a minha MP40, tá ligado? Dois de velocidade Capinha 13, ganho Vou pegar aí, mano Bora jogar? Aqui pra esquerdinha Marcha Volta quebrando aqui, ó Peguei pra cá, cachorro Tô na casa já Montando o passo aí já Vai pegar uma bomba ainda, viado Agora eu faço a festa Tem um squad aqui em cima Squad aqui em cima Squad aqui em cima Squad casa verde Aham Tá longe 51 aqui 750, um outro Tem mais 50 Bora, 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 bora Cê é louco Tem na escada aí Tem um Ficap no outro Ah, porra Fuja Pulou, pulou, pulou Dei drone nos dois Boa Mais um Ai, porra Eita, voadora da galinha louca Tem cara chegando Chegou, mãe Chegou Ai, caralho Ah, porra Viado O nosso pai deve ver nós passando lá, viado Deve achar que nós tem problema, viado O cara chegou e nem jogou, viado Caralho Ai, mano Mano, eu tenho 200 moedas só Eu não vou comprar nada Vamos com a casa Leila Que susto Relaxa, chat Relaxa Se tá ruim agora Depois piora ainda, chat Mano, eu tenho a coroinha 3 sobrando aqui Tu quer, irmão, ou não? Eu quero, eu quero Dropei aqui na frente da árvore Salvar em hangar também, velho Ó, tô com as piores do game, troco Arma? Acabou de caer para aquelas em hangar Aham Que arma tu tá? C80 Pedra Ó o dronezinho aí, explotando tu O cara não é na direção da lojinha Tacou esse drone aí Aqui é meu boneco nele Caralho Tem cara com o tu aí O drone foi nele, velho Matou o GC, é um, dois, três Mudou Abriram o barraco aqui Foi lá no meu barraco Olha, pega a visão Brincando com um pilu Meu gudinho Olhei pela janela E eu avistei minha vizinha Menina carinhosa Vambora, vambora Mano, o carro não drope aí E os caras estão aí na frente Você viu na frente, ônibus Vou pegar essa chupeta Vou voar no quengo dele Bicho, ele voou, hein Você não fez isso, mano Gastei minha chupeta Moleque É só pegar o daqui Pegar o daqui Dá pra ir atrás dele Caramba, ele caiu Sentindo o morro quase na praia 39 vivos Ele vai salvar? Isso 38, 37 Vai lá, cuzão Vou ficar aqui marcando Se ele salvar Vou atrás pra matar de novo Mano, muita trocação Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ali ela tá trocando aí, ó O alvo Caralho, tá em cima do bagulho Estouro, ô, cuzão Deitei ele Ele já tava esperando também Miserável Bora descer, bora descer Que o pau tava tirando aqui embaixo Aqui, no estacionamento Vai pra chupeta Vai pegar a chupeta lá Vamo Vamo Viu, miserável Então toma 30 Viário, tô achando que A Leila se Auto-revival Lá, viu Nada Que não finalizou ainda, mano Ah, foda Tô mexendo A coitada, mano Cadê o daqui Que tu deitou? Ai, botaram o vinho Cadê o daqui Que tu deitou, cara? Ah, morreu Do lado da chupetinha Faz cara comigo Nem jogou Deu um porradão na cara dele Só ouviu o Plau O cara tá no cemitério Aqui Deixa eu ir comprar ali A caça Sem que o meu moeda vier aqui Comprar alguma coisa Tô suave Tem que ter um droninho Do black Na voz Cara, ele tá longe, hein Também? Onde não está? Caralho, falei que não ia comprar nada Mas minhas armas tudo de chip Nível 1 Até me liguei Mas tu tem moeda? 300 só É, eu tenho 2.800 aqui ainda Eu tenho um chip sobrando também Qualquer coisa Melhor do mundo? Ah, tá ligado, né, patrão? Vambora, família Deixa ele likezão De volta no mobile Esquece Faz em média quanto tempo De live no mobile? Pô, vou te falar Eu faço as 3 horinhas também, velho Aí se eu for continuar Eu jogo, sei lá Pro emulador Eu faço outra coisa da vida também Dá não, né As 4 horas de mobile Passou das 3 Então, e tu começa Irmão, vou te falar Tu começa a te ultar Porque tu só faz merda, tá ligado? Já dá aquela cansadinha Nossa senhora, dog O cara tá correndo de carro Pô, gás, meu Jesus Tem uma Ferrari aqui Quem era daquela line Da SKS Que tu jogava Era Maroto Vime Goiás Sei lá Só os pra frente conhecidos Eu tava no meio Isso, sabe Ah, tu veio salvar no corajão Corajão, bebê Vem salvar aí, cara Salvar na cadeia Caralho, o moleque tá de cargão Fodeu Mano, vou te foguetar Vou foguetar teu pai, tua mãe Tua tia, teu tio Toma aí, ó Toma aí, boteco Toma aí, ó Toma aí, ó Vai salvar na cadeia Quem tem dó é piano O gol que é o liderado Ele não foi jogar Mas ele tá assistindo nós Lá, entrei lá no Entrei lá no No quarto Ele tava com as lives É bom Que eu falei E lá, dou vagabundo Caralho, eu tô com Moleque, o meu E ele chegou no quarto, né Pra fazer live no quarto Do meu pai Meu pai com o quarto Monitor, meu E a cara joga no meu pai, velho Quatro monitor, meu É um pra Um pra cada tela Mano, o que a pessoa faz Com quatro monitor? Tu tem três, né Tem dois, eu acho muito Tem dois, eu acho muito Não, tem dois Achar um bom tempo Não, tem dois Tem dois Tem que botar um de pé Tá ligado? Já te fica bravo Me dá um Me deu Duvido Duvido Cara criança, né Tio Cara otário, mano Pegando esse cara aí Não, Bruno Pegando esse cara aí Não, Bruno É o que, irmão? Ah Eu tô atirando Não tô escutando nada não É, eu tô ligado Tô ligado, patrão Moleque, peguei uma Cisinha ali gostosa, tá Do nada Eu tô só com cinco kills Vou jogar a carreira solo Adeus Porra, não vai dar certo isso aí Freitonis A gente é uma dupla, mano Dupla não Pladu Pladu, é isso Deixa eu comprar uns tipizinho aqui, então Live do Buia Caralho, 25 vivo, viu? Não é essa? Eu tô te falando Que brincadeira, né? Caralho, passei, tropa Não era pra ter passado Tem cara aqui embaixo comigo, irmão Muito cara Chegando de chupeta Eu tenho um O cara na direita também Ah, papou minha kill já O que o cara que papou minha kill era a Leila O cara não drop lá no aberto Ai, Leila Você não papou minha kill não, né? Quer jogar negativo? Tem um cara na esquerda Bora jogar na esquerda Vamos Não vai tomar dos dois lados Joguei negativo agora Ai, caralho Ela tá marcando já, viu? Você tá querendo avançar, né? Você me encosta Você me encosta Você finge que corre assim, ó E vral Caralho, o cara passou voando Igual um foguete Dois voando Eu fui, nobro Dei 205 nele aqui Matei aqui já E da frente aqui Aí, ó 140 Muito capa Caralho Muito capa Esse cara não ficava vivo Nem se ele quisesse, viado Ele tomou 30 capa De... Lá embaixo, lá embaixo Deitei um na pedra Direita Jogar nesse da direita aqui Calma aí Viado, atrás da pedra lá, viado Vai salvar minha kill, viado Joguei direito, amiguiu Tem gelo? Não entendi Ambala ele, dá pedra, viado Não tô vendo Estourei o gelo dos caras com o Scar Sense Iniciador Dez mil pessoas saiu da minha live Muito barulho, né, velho Valeu, familiar Pelo 30 casão Vambora, tropa Deixa o likezão aí, mano Para comigo aqui, velho Embaixo da casa Caralho Mano, que celular de lixo, hein Tem muito cara lá, viado Tem muito cara lá, viado Tem muito cara lá, viado Tem que ter um lá, viado O cara vem aqui, matricando, viado Para se salvar o lá, viado Aqui dentro do celeiro, aqui na nossa frente Ah, tá, pô, é o outro Cara, vou tacar um monte de bomba Quando tu quiser subir Ah, mano Morri de verdade Deve prendê-lo Caralho, viado Muito cara Tem um garagem E um atraticeleiro Garage da sua direita Tem um colado aí também Vão, 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 vão 75 Para de poupar minhas skills, pelas da puta Que isso, Fred? Ai, caralho O homem tá com muita tropa Eu tava com muita também, Fred Eu me empolguei para fazer 20 kills Tomou-lhe um botadas ali Caiu duro Aonde? Caralho, velho Cadê os caras? Ah, uma bala é essa aí, ó Toma logo o let go aqui, ó Só quer saber de efeito tudo, né, Fred? Naquele jeito Pouco roubado Esse cara vai se levantar, eu acho Boa 1v2 Tá em cima da casa, já Acabou de terminar uma trocação aí Ó, pneu Tá safe, hein? Ah? Dá pra ficar a ver a aranha Deixa eu bombeter eles aqui Acertei Acertei Caralho É o granadeiro da LBF Só pra distra... Isso daqui é distração, pô Se tu não entende, tá ligado Acerto Toma aí, velho Opa Galo, engasgo a arma Eu não errei muito, não Não, não, eu vou até voltar na minha live Eu tenho certeza que eu errei Aqui, ó Ó lá o botão, chat Fala do botão, pô A arma engasgou, mané 16, 15 Quem é isso? 31 aqui, ó Olha lá da Pladu Maria Inscreva-se no canal e ative as notificações Eu publico muitos Vídeos Todos os dias aqui no canal Com as melhores novidades e clipadas históricas Então ative o sininho e Segue a gente para juntos ultrapassarmos a marca de 100 mil inscritos Antes de 2024 Conto com a sua ajuda Então ative o sininho e o sininho